Fala galera do WRKids Channel, beleza? Aqui é o Felipe Pertz, estamos com mais uma aula sobre automação. Primeiro, gostaria de dar um feliz ano novo pra vocês. Um grande abraço, muita paz, saúde e sucesso pra todo mundo. Agradeço novamente a todos que estejam assistindo e dando aí sua participação pra te agregar cada vez mais nossas aulas. Quero falar pra vocês que nossa aula de hoje, nossa primeira aula de 2017, vai ser utilizando contadores. Então vai ser uma aula bem tranquila, eu quero mostrar pra vocês dois blocos. Um bloco de contador crescente e um bloco de contador decrescente. Como a gente faz, eu vou utilizar. Vai ser um programa bem simples aí, é uma coisa que faltou passar pra vocês. E acredito que semana por semana, quando eu for lembrando de algumas coisas simples que eu deixei de passar pro pessoal, assim como o computador. Às vezes vocês podem achar coisa banal, mas pra quem não sabe, ou quem não tem conhecimento, às vezes é preciso. Então falta esse conhecimento, então por isso eu quero deixar pra vocês pequenas dicas, pequenos programas com algumas lógicas, tá? Pra ir te pegando aí o macete, como a gente consegue utilizar cada um dos itens a nosso favor. Então a aula vai ser essa e eu espero que vocês curtam, então vamos lá! E esse vídeo é um oferecimento da Autos Acessem www.autos.com.br Vamos na aba Produtos Em Softwares Série Masters do IEC Ao final do website Na mensagem aqui azul Clique na mensagem, faça o download do software e continue assistindo nossas aulas. Então tá, agora nós estamos com o nosso software Master2 IEC Com o programa aberto, já tá pronto Como de costume, a gente sempre abre em arquivo Novo a partir do modelo E modelo DUTRA N5051, versão .10 superior Então a gente vai sempre ter aí a nossa tela navega E vai abrir o nosso programa principal PLC, PIG E aí independente da linguagem que vocês queiram fazer Nosso caso aqui eu tô com uma linguagem em ladder aberto LD Então vocês podem ver aqui em cima sempre tá PIG E fim, no caso a linguagem que a gente tá utilizando Então é o nosso caso é ladder O que eu falei pra vocês? Que a gente faria um programa aí utilizando contadores Então a gente tem aí três tipos de contador O crescente, decrescente e o crescente com o decrescente junto Então a aula de hoje eu vou mostrar o crescente e o decrescente Na aula que vem eu vou mostrar só o bloco crescente e decrescente pra vocês E a diferença Quando a gente usa um, não utiliza outro E por que existem esses três Então aqui, nossa primeira linha Eu fiz um comando com a chave liga-desliga Que a gente vai utilizar aqui a única chave A única operação aí da nossa série P Então a primeira chave é a Ix0.0 Então eu fiz um intertravamento aqui Com a variável reset e a saída 1 Então a gente habilitou aqui um tom É um contador Então a gente tem aqui o nosso temporalizador Então a gente coloca aqui Declara o nome que a gente quer pra esse temporalizador Coloca sempre a variável de tempo Nunca se esquecendo que é T Jogo da velha E aí o valor que vocês querem Em segundo ou milissegundos Então aqui, no caso, eu coloquei em 5 segundos Então essa linha aqui Quando eu ligar a chave, a cada 5 segundos Ela vai dar um pulso na linha 2 Ativando aqui a saída 1 Vai acionar essa saída E aí vai dar um pulso no meu contador crescente Então aqui é o CTU Counter Up Então ele vai contar pra cima Ou seja, é um contador crescente Como a gente habilita esse contador? Então a gente tem duas formas Ou a gente vai aqui pro bloco funcional Ou a gente pode ir pra instrução de Enable Então bloco funcional Aqui em blocos funcionais padrões Então aqui em Counter A gente tem o CTD CTU E o CTUD Vou ver pra vocês CTD, Counter Down Counter Up E Counter Up Down Então no caso a gente vai ter aqui O contador decrescente O crescente E os dois juntos Então no nosso caso aqui A gente vai utilizar só o Counter Down Counter Up Nessa aula de hoje E na aula que vem A gente vai utilizar o bloco Com os dois contadores Integrados juntos Então a gente poderia fazer A mesma coisa com a instrução De Enable Poderia botar aqui, por exemplo Coloquei aqui bagunçando o programa Poderia apertar um F2 Poderia vir aqui em blocos funcionais E habilitar Então a gente tem essas duas formas A única diferença Que dependendo como a gente colocar Se for como bloco funcional Ou como instrução de Enable Ele vai ter uma chave de Enable Quando a gente for em instruções Chave geral que a gente pode deixar sempre ligado E vai ficar independente Esse Counter Up aqui Vai ficar com uma variável independente Não é a única coisa Para mudar como a gente vai puxar o bloco Então aqui no Counter Up Ele só vai contar Quando ele for a borda de subida De zero Para o nível lógico alto Então esse é o propósito Que a gente vai fazer Da linha 1 e linha 2 Com esse tom aqui Cada 5 segundos Ele vai dar um pulso Aqui na saída 1 E automaticamente Ele vai derrubar ele mesmo Então ele dá um pulso aqui embaixo Quando a saída 1 for nível lógico 1 Ele vai abrir aqui Essa lote É a chave Normalmente fechada E ele vai desligar o temporalizador Então ele fica sempre dando pulsos Eu botei aqui Variável de Reset Então quando a gente der um pulso Aqui é uma boleana Quando é um pulso nível lógico alto No Reset Ele vai resetar o contador E aqui em PV Preset Value Ou seja Com o nosso valor de Preset Eu quero que ele vá até 10 E aqui em CV Counter Value É o caso É o valor atual do contador Então eu chamei aqui de contagem Para eu conseguir jogar no display Depois que vocês vão ver Aqui vai o Reset Então quando esse contador Atingir o nível máximo Ou seja 10 Ele vai habilitar a saída 2 Então o Q Aqui a saída desse contador Vai nível lógico verdadeiro Somente quando ele chegar ao valor Que eu coloquei de Preset Então habilitando aqui A saída 2 Ele vai ligar aqui na linha 3 Eu botei só um tom de 1 milissegundo Para não ter um problema De dar alguma coisa de ruído Enfim E aí ele habilita o Reset Então aqui o Reset vem aqui E zero nosso contador Então nesse caso aqui Agora eu deixei ele de 0 a 10 E de 5 em 5 segundos Para fazer essa contagem Na linha 4 A gente tem a mesma lógica Mudando somente as variáveis Então aqui a mesma chave global Liga para os dois contadores Agora um Reset 2 Uma saída 3 Um temporalizador 3 Eu deixei o mesmo tempo De 5 em 5 segundos Então em cada 5 segundos Ele vai jogar a saída 3 A nível lógico alto Na linha 5 Indo a nível lógico alto A saída 3 Vai dar um pulso aqui No Counter Down Então ele vai começar A decrementar o contador Aqui é diferente Em vez de Reset Ele tem a variável Load Então quando a variável Load For a variável A lógica 1 Ele vai carregar Esse valor aqui De Preset Dentro do contador Então de 10 Então ele parte de 10 Vai decrementando Quando ele chegar a 0 Ele vai receber No caso da nossa lógica Ele vai receber um pulso De Reset Aqui na entrada Load E vai carregar os 10 Novamente Então fechando A contagem Até 0 Ela vai ir ao nível lógico alto Aqui a saída 4 Saída 4 Novamente Eu botei um tom De 1 milissegundo Vai nível lógico alto Reset 2 Que vai fazer o contador Carregar os 10 Novamente Na contagem decrescente Então aqui eu coloquei A variável Contagem 2 Para a gente conseguir Absorver O tempo Desculpa O tempo não O valor Desse contador decrescente E aqui em cima Vocês estão vendo Que no tempo 3 E no tempo 1 Eu coloquei Uma variável Aqui no ET Para eu conseguir Absorver O tempo Desses contadores Lógico Como eu coloquei Os 2 5 segundos Para ter o mesmo valor De contagem Esses 2 tons É simplesmente Para colocar no display Para a gente ter uma visualização Caso a gente coloque Um outro tempo Diferente 3, 2, 1, 10, 20 Segundos Para a gente monitorar E se ele está contando De acordo com o tempo certo Então É só mais Para cargo de consciência Para controle De perfeição Então no caso O programa é bem simples Aqui a gente está utilizando O contador Crescente E o decrescente Separados Com duas lógicas Independentes Então aqui Na main Na visualização O que é que eu fiz? Simplesmente Criei aqui um bloco Por cento S Para jogar Variável time Então Para a gente conseguir Absorver E jogar Na IHM Da nossa série P Aqui em variáveis A gente Direcionou Ao tempo Que é o primeiro Tom De 0 a 5 segundos Aqui o segundo É o tempo B É o segundo tom Que é do contador Do decrescente A mesma coisa Por cento S E aqui Por cento 0 Por cento ponto 0 F Variável contagem E aqui a contagem 2 São uns Dois contadores Então a gente vai mostrar O tempo do contador Crescente E a variável Subindo E o tempo E o valor Do contador decrescente Coloquei aqui uma plaqueta Mostrando que esses dois Aqui são do crescente Esses dois do decrescente E criei uma elipse Simplesmente Para trocar a cor Aqui da chave Liga e desliga Para saber quando está ligado Ou está desligado Como falei para vocês Um programa bem simples Porém às vezes O pessoal se perde Como vai utilizar o contador Então a minha ideia É ir mostrando vários vídeos Com coisas simples Porém Coisas práticas Que a gente pode utilizar Em um programa complexo Então eu quero E vou Sempre mostrar para vocês Detalhadamente Sempre Todas as macetes Enfim Todas as lógicas Que a gente pode criar Uma por uma Separadas E aí cada um pode Pegar e mixar Essas ideias Juntos no programa Como quiser Então aqui a gente vai Comunicar Nunca se esquecendo O parâmetro de comunicação A gente tem que dar um duplo clique Aqui Na variável que vocês criaram De comunicação Tendo essas portas Tendo essas portas aqui E balde de hate Enfim Essa comunicação Vamos dar um ok Dar um login E aí a gente vai enviar Para o nosso CLP E vamos lá Para o CLP Vou esperar terminar Aqui para não contar Muito tempo de vídeo E a gente vai lá Para o CLP Para testar Para ver aí Funcionando os contadores Vamos lá Então tá galera A gente está aqui No nosso EHM Eu estou focando mais A nossa tela aqui Para ficar mais fácil De visualizar Então nós Lembrando que a gente Já tem a chave aí Zero, zero Para controlar alguma coisa Então a gente não está Usando nada Das saídas Enfim Display Só chave mesmo Então ligando a chave aqui Estão vendo que Aqui Tem a nossa Crescente e decrescente A nossa elipse Para mostrar que Está ligado o sistema Está contando Então aqui Estamos notando Que está Incrementando Decrementando Nossos contadores Quando fecha 5 segundos Então aqui Nossa parte Crescente Decrescente E aí Quando eles chegarem Nos limites Eles vão Retornar O valor De De Preset Então vou esperar Chegar nos valores Então eles vão Os limites 10 e 0 É isso aí O programa pessoal Espero que vocês tenham curtido Você sabe que com contadores A gente consegue fazer Várias outras lógicas Programas interessantes Coisas mais complexas Aqui se eu derrubar a chave No meio do caminho Então ele para E aí se eu ligar Ela continua a contagem Sempre parando Eu espero que vocês tenham curtido Espero vocês na próxima aula Que eu vou mostrar o contador Com crescente e decrescente Embutido num só bloco Grande abraço Valeu A nossa aula acabou por aí Eu espero realmente Que vocês tenham curtido Como eu falei para vocês Nessa aula Às vezes coisas simples São necessárias Lá para frente Para fazer um programa complexo E a nossa ideia É sempre passar Para vocês Passo a passo Em pequenas aulas Algum conhecimento simples Mas somando Todos os conhecimentos simples Eu acredito que a gente Consiga aí fazer Coisas bastante complexas Então esse é o propósito Sempre passar para vocês O máximo de informação possível Então assim que eu for Lembrando Sempre que faltar alguma coisa Eu vou passar para vocês Vocês também podem pedir Aqui embaixo É Pô Felipe Faltou passar alguma coisa Sobre isso Sobre aquilo Então sempre Deixe um comentário Escreve aí embaixo Que a gente vai Encaixando as nossas aulas Assim como foi pedido Uma aula mais teórica Explicando o P&D Que eu e o Wagner Vamos tentar encaixar No meio dessas aulas De automação Então vai ser uma aula Para implementar Agregar o conhecimento De vocês Para aqueles leigos Ou seja Que não tenham Um conhecimento Mais profundo Da nossa área De eletrônica E automação Então lógico A gente vai acatar Esse pedido de vocês E vamos fazer uma aula Bem legal Para ajudar todo mundo Então não se esqueçam Sempre de curtir Compartilhar Se inscrever no canal Quem tiver alguma dúvida Deixe um comentário Aí embaixo E a próxima aula Vai ser O bloco único Contador crescente Decrescente Então não vai ter um bloco Só para um Um para outro É um bloco Para fazer as duas funções Quero mostrar Para como funciona Qual a diferença Dos dois E por que utilizar um Ou utilizar o outro Dependendo Do que for preciso Então um grande abraço Para vocês E até a próxima aula Espero vocês lá Abraço E até a próxima aula